Ouvir a boa música é sempre um encantamento pro coração, não é? Muito bom. Eu fico de bobeira. Mesmo que eu não saiba cantar nem tocar nenhum instrumento, a música é algo, parte fundamental da minha vida, sabe? É algo que te transporta em alguns lugares que você sai de dentro de uma zona que você está e vai para um lugar tão tranquilo, tão calmo, tão bom. A gente vê na Bíblia, por várias vezes, Davi estava pastoreando, cuidando de ovelhas, e, por muitas vezes, ele estava lá sozinho, com o instrumento dele, com as ovelhas do seu pai, e, no palácio, ouviram falar da vida dele e mandaram chamar ele lá. Por quê? Porque tocava bem, tinha excelência no que fazia. E, quando você vai ver, quando o Davi vai passar o seu reinado, que ele coloca tudo em ordem, eu costumo falar isso em alguns seminários que eu vou dar, e ele passa no livro das crônicas, ele pega, ensina e fala assim, vou botar 4 mil levitas em posto, em ordem, e eu fico imaginando se, às vezes, para eu ordenar 4 músicos é difícil, imagina 4 mil. 4 mil, né? E o ser humano é o mesmo, o Didá, o ser humano é o mesmo. Você vê uma estrutura muito grande, só que está escrito também que ele ainda, além de tocar, tocar bem, ele ainda construía instrumentos, ele era artesão, conhecia de madeira, conhecia de muitas coisas. Então, a gente vê quanto mais você conhecer na parte musical, isso vai ser atrelado em outras áreas na sua vida e vai te ajudar de uma forma tão grande, né? Eu fico de bobeira, deixa eu falar aqui com o Maúm, falar aqui com o meu amigo Joel. O Claudinho falou sobre entender, fazer, Davi. Veja que coisa incrível, né? Acho que hoje o programa está seguindo aí uma linha a que Deus está nos levando. Davi ficava atrás das malhadas, ficava lá com aquelas ovelhinhas menos desejáveis, escondido lá atrás, e ele não teve tempo de pressa, ele não teve desespero de ser notado, ele não andou em caminhos errados para ser percebido, ele não enganou, ele não mentiu, ele se manteve mais com o seu pensamento ligado naquilo que ele queria. E talvez muitas vezes você reclama, cara, por que eu não aconteço? Por que não chega a minha hora? Por que as coisas não me veem? Por que o sucesso não me pega? Por que parece que o tempo passa, eu continuo o mesmo duro, o mesmo cara prostrado no mesmo lugar, a minha empresa não avança, os meus negócios não se multiplicam, porque talvez o seu coração não esteja em Deus. é fácil a gente falar e dar solução para o seu problema, mas a realidade é essa, acredite, acredite que Deus te observa e Ele te vê. Talvez Ele só vai te pensar, te retirar, plugar você a Ele quando você der espaço para que Ele possa fazer e acontecer na sua vida. Claudinho, canta uma música para a gente aí, amigo. Então, vou cantar uma outra canção que eu estou para lançar, né? É lançamento ainda, vai ser? Não, essa vai ser próxima. Depois dessa canção Poderoso West, que eu estou para lançar, já tem uma outra gravação que eu estou fazendo, acho que é muito propícia para o que a gente está fazendo aqui, então eu quero cantar uma canção inédita, talvez, né? Bacana aqui, Louvor Som, Música Inédita. Essa é inédita. Eu estou besta com isso. Obrigado, filho. Beterraba disse, Claudinho vai trazer Música Inédita. Música Inédita. Por favor. Essa canção se chama Deus é Mais, né? Deus é Mais. A gente imagina Deus de tantas formas, né? De qualquer forma que a gente imaginar, eu quero te falar, Deus vai te surpreender sempre. Meu Deus. Ele vai ser sempre algo maior do que você pensa, né? Puxa, Deus. Porque, se você for ver o governo de Deus, como a gente estava falando no bloco passado, Deus tem a presença de todas as coisas. Então, existem canções que no reino de Deus já estão disponíveis, mas a gente ainda não ouviu. Existem acordes e coisas que a cada dia a gente é surpreendido, né? E eu vejo que Deus, a cada manhã, Ele vai surpreender aqueles que o buscam, aqueles que estão com Ele. Então, essa canção fala muito sobre isso. Vamos lá. Quero ouvir. Nem todas as canções foram cantadas, nem todos os instrumentos foram tocados. Porém, eu sei, existe um lugar já preparado para mim e eu vou morar contigo eternamente. Eu não posso esperar só deste mundo nem do ouro e das riquezas que se corrompem, mas eu vou viver a mim minha vida inteira em teu altar aguardando a tua glória Alcançar És muito mais Meu Deus Que eu possa imaginar És muito mais Do que eu possa expressar Meu Deus É mais Que o pensamento pode alcançar Ele é mais Muito mais És muito mais És muito mais Do que eu possa imaginar És muito mais Do que eu possa expressar Meu Deus É mais Que o pensamento pode alcançar Ele é mais Muito mais Deus é mais Deus é mais Na sua vida E sempre será Quanto mais Você abrir esse espaço Para Ele Nós estamos chegando Ao final do programa E eu quero agradecer Profundamente A sua audiência Agradecer o seu carinho A sua participação Nos acesse Nas mídias sociais Nas redes sociais Júlio Costa Zoe TV Brasil Claudinho Mais uma vez Claudio Teixeira Oficial Está lá no Instagram E toda a nossa A nossa rede social Também você pode Acessar facilmente As nossas canções Está no canal Da Central Gospel Music Sou o cantor Do canal Da Central Gospel Music Então está tudo lá As canções Que a gente tem lançado Tudo lá Sucesso total E a TV Alerje É Arroba TV Alerje É isso mesmo Thaís Você acessa o canal E assista O nosso programa Quantas vezes Você desejar Claudio Obrigado Deus te abençoe Obrigado Por ter estado Conosco Aqui no programa Eu fico todo Abestado Por você estar Aqui junto Com a gente Não Júlio É um prazer Estar aqui com vocês Um programa Tão bonito Tão bom Neste lugar aqui Está sendo falada A palavra de Deus Está sendo cantado Louvor Algo que entra Algo que entra No interior das pessoas E traz um renovo Traz transformação Então eu espero Que a cada dia Você seja mais abençoado Toda essa equipe Maravilhosa Profissional Top Que está aqui Você sabe Claudio Você falou uma coisa Eu fui para casa Antes de terminar aqui Eu falei assim Amor Eu estou muito honrado Muito honrado Pelo programa Sabe Por mais que o nosso programa Ainda seja Um programa simples Mas quando eu vejo Terraba Kipe maravilhosa Pô cara Vamos fazer aqui Eu vejo Joel Eu tenho 40 cabos Em casa Eu trouxe um Os caras foram lá Sabe Nael vai lá E vai Sabe Nós temos o Regi ali Sabe o Vinícius Sabe Toda essa turma Eu ainda não sei O nome de todo mundo Você sabe Que entre nós Nós temos um DJ Caramba Genésio 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 O Genésio Quando eu falo o nome dele Eu lembro na música Genésio Abraço para a gente Gente da melhor qualidade Vou te deixar cantando Uma canção linda Da sua escolha Do seu coração Eu vou sair de cena Para que você possa Ficar bastante à vontade Gente Chegamos ao final Do nosso programa Mas ele Vai continuar conosco Sucesso total Claudinho Fui Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais se conhecer Tu és minha fonte A minha colheita E a minha herança E a minha herança